Agora vamos falar de moda e beleza. Afinal, qual mulher não gosta de estar por dentro das tendências e se sentir bela? Então, pensando nisso, as lojas Imaculada Calçados e Esperanza de Roupas se juntaram para fazer seus lançamentos da coleção de alto verão 2012. Joana, como é que está a moda de alto verão? A moda de alto verão está linda, colorida, os florais bem altos, bem maiores do que a da coleção passada. E essa coleção, ela vem inspirada nos anos 70, no pós-guerra, né? Pós-guerra não, contra a guerra, viva o amor, a paz e é isso que a gente está buscando. Olhando as araras e reparando as tendências, eu reparei numa forte tendência de tecidos florais. Como é que está funcionando? Os tecidos, além dos florais, as estampas, a gente está muito preocupada também com essa volta à natureza, né? Com essa volta dos anos 70, nos tecidos mais naturais. Os algodões, os linhos, a volta do linho, então as cores também, o branco, o off-white, misturado também com o color block, né? Que agora é uma tendência forte e que as pessoas estão aprendendo a usá-lo muito bem, né? A gente tem uma opção, uma gama de opção enorme pra gente poder se encontrar, encontrar o nosso estilo dentro da moda e dentro da tendência. E aí é que eu acho importante a gente também ter aquela loja que nos conhece bem, conhece o nosso... O que a gente precisa, o que a gente precisa usar, como a gente precisa estar vestido pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia. E a esperança, ela dá a cada cliente dela essa atenção. Então, assim, vem aqui, vem a conhecer a Vilma, vem a conhecer a loja, porque ela é um sucesso em atendimento também, tá? E como o sapato, ele é complemento da roupa, a gente vai mostrar agora o look que eu estou, que é Shopping 126. Fala um pouquinho primeiro do vestido que eu estou vestindo. Olha aí o floral longo, como a gente tá falando, né? A cor, né? A tendência das cores. E com as cores naturais também, olha o sapato dela também, que busca o natural, né? Uma trama bem natural na cor clara. E pra falar de como um sapato pode mudar todo o seu look, a Renata, que é uma das proprietárias aqui da Imaculada, vai nos responder qual a importância do sapato na roupa. O goçado é muito importante, pois mostra toda vez sua utilidade e compõe o look perfeito. Quais as marcas que a Imaculada oferece pros clientes? Bom, hoje a gente trabalha com uma gama de marcas bem grande, né? A gente tem a Dumont, que é a nossa marca principal, a Usa, a Ferrucci, a Burana, a Stephanie Classic, né? A Claudina e a Verne, são as marcas que a gente trabalha hoje. E nessa coleção de alto verão, o que essas sandálias estão trazendo pra calçar os pés das capixabas? Bom, pro dia a gente tá trazendo rasteiras, muito bicho, né? Sandalinhas com bicho, onça, zebra, laço, flores. E pra noite a gente pede um salto mais alto, uma meia-pata pra dar um conforto maior na balada, né? Pra pessoa não ficar com o pé cansado. E as cores, né? O azul bique, o azul carbono, turquesa, melancia, laranja, que tá muito em alto, coral. Ah, o dourado, né? A gente não podia deixar de falar do dourado, que é o auge agora do verão, é o dourado. E a gente tá chegando agora no final do ano, muita gente que tá nos assistindo em casa tem dúvidas do que dá de presente. Então, qual dica que você daria de um calçado e um acessório aí pros homens que nos assistem? Seria esse calçado com uma meia-pata dourado e pra compor o look, uma bolsinha de mão pra noite, né? Então, assim, a mulher vai tá pronta pra arrasar na noitada capixaba? Pronta pra arrasar. A coleção está realmente incrível. Eu não consegui sair de lá apenas com um par de sapatos e apenas com uma roupa.